Fala aí galera! Bom, hoje a gente vai ter trazido pra vocês o primeiro vídeo do canal, né? Eu sou o Gustavo. Eu sou o Caio. E vai ser... como é que eu posso falar? Do massacre que aconteceu em Columbine. Oito curiosidades. É... esse massacre aconteceu nos Estados Unidos, em Columbine, e na escola Columbine High School. E... vamos pro primeiro fato. Bom, o primeiro fato é que aconteceu numa terça-feira, no dia 20 de abril de 1999. É, o segundo fato aqui galera... calma aí... É que... os assassinos, né? Foram Eric... Eric Harris e Dylan Cable. Terceiro fato, né galera? Terceiro fato. Terceiro fato é que o massacre ocorreu das 11h16 até o meio-dia e oito. Bom, o quarto fato é que foram 15 mortos. É... entre esses 15 mortos estavam 12 alunos, um professor... É... e eles mesmos... é... o Eric e Dylan Cable acabaram se suicidando. Então pra você ver que se suicidaram, mano... tipo... O meu negócio foi tenso, é verdade. Eles já sabiam que não... a produção foi mal, né? A produção foi mal, né? A produção foi mal, nossa fala, sabe? É... eles sabiam que, tipo, iam ter que ficar presos por muito tempo, sei lá... e poderiam até ser... ser condenados a pena de morte. Então eles preferiam se suicidar, mano. É... se matar a própria, né? Tá, pode ficar quieta. O quinto fato é que Eric tinha 18 anos e Dylan tinha 17. É... o sinto fato é que o pai de Dylan era geofísico e a mãe dele cuidava de crianças especiais, mano. Então pra você ver como eles tinham vida. Uma vida, tipo... podia ser completa, tá ligado? Os caras iam ser foda, ter dinheiro pra caralho... Mas eles preferiam fazer isso, mano. Como assim, velho? Eu não tô entendendo até agora, mano. Sei lá, velho. Mas vamos pro sétimo fato. O sétimo fato é que Eric e Dylan já foram presos. Sim, eles já foram presos. Eles já tinham passagem na polícia. Os caras tinham, tipo, uma mente doentia, velho. E o pior é que, tipo, eles foram presos por coisa boba, tá ligado? Por arrombar um carro de... Uma van. É, uma van, um carro... Tinha algumas coisas, sei lá, como assim. De eletrônicas. Que estava avaliada, hein? 400 dólares. Que, sei lá, dá um... 400 dólares? Dá uns 600. Não, 600. Não, 600. Calma, a boca aí pra todos. Não 600 dólares, 700, mas por aí, galera. É, se não chegar a mil, né? É. E o último fato aqui é que nesse dia ficaram dois sortudos em casa, mano. Não achamos o nome deles, né? Porque foi bem difícil. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se a gente der alguma informação errada e tals, nos desculpem. É nosso primeiro vídeo, então não estamos manjando muito e tals. Espero que vocês tenham gostado. Like. Tá bonito. Compartilhe se quiserem. E inscreva-se. Inscreva-se. É, comenta aí o que a gente pode estar gravando, sugestões pro próximo vídeo. Meu canal principal, vou tentar estar deixando na descrição. Nossas redes sociais provavelmente estarão. O canal da produção também provavelmente estará. Então, valeu por assistir. Falou e fui. Tchau.